Que bosta. Odeio trabalhar. Mas aquelas ilas deixaram um buracão na parede da minha casa e eu estou muito cansado para consertar. Era só o que me faltava. Cococilla, Cococilla, Cococilla. Fora daqui. Se o Seth me ver falando com o Cuco vai me demeter. Cococilla querer saber por que marido está ignorando Cococilla. Não somos casados caralho. Cococilla. E paro de chorar, senão, puta que pariu. Troll, dá pra você me explicar por que o chão está todo molhado. E o pior, não está molhado de água, está molhado de outra coisa. Cococilla triste com seu marido. Marido está com raiva de Cococilla. Essa coisa é sua esposa. Claro que não. É que... Está demitido. O que? É um absurdo eu ser demitido por causa dessa zila idiota. Vou lutar pelos meus direitos. E não voltem mais. Isso é um absurdo. Vou processar você até tirar as suas calças, seu merdinha. Cococilla com fome. Vai se fuder. 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 Obrigado.